Estamos aqui para mais um Jobin Talks, ia brincar aqui de frente com a Aline, mas vamos lá falar sério, até porque o assunto hoje é bastante sério também. Estamos aqui num cenário do Rio de Janeiro mais uma vez, mas aqui com um cenário diferente, mais descontraído, cenário mais bacana. Aproveitando aqui o clima de Rio de Janeiro, aproveitando o trânsito aqui passando atrás, mas o assunto hoje que a gente traz é um assunto bastante importante para o investidor, é um assunto que por mais que as pessoas tenham um certo tabu, tenham um certo medo, é algo bastante importante para uma diversificação de carteira. Já dando um pouquinho de spoiler, mas falando aqui dos meus amigos de renda variável, nossos especialistas, então Samuel e Bernardo, prazer estar com vocês aqui hoje. Bom estar com vocês aqui também. Muito bom. E eu acho que o tempo que a gente trouxe vocês para falar é um tempo um pouco polêmico. Falar de renda variável num cenário onde taxa de juros está tão alta, cenário do Brasil não está tão favorável, mundo também não está tão favorável, então acho que é um tema um pouco complexo de falar hoje sobre ações, quais estratégias tomar, mas sabemos da importância disso para o dia a dia, a importância para todos os investidores conhecer do tema. Então me contem um pouquinho como é que está sendo o desafio hoje de operar nesse cenário com taxa de juros tão alta. Posso começar aí, Zamuka? Pode. Então eu acho que, Aline, o ponto todo é que a gente tem que analisar que a discussão, que renda variável é um veículo de investimento que é utilizado por diversos empresas no mundo. Você vê que a própria alocação mundial, quando você vai avaliar a questão de onde o dinheiro está sendo alocado, você vê que existe uma parcial dos grandes investidores, que é o mercado financeiro mundial, ele se preocupa em ter uma parcela de investimento alocado, independente do cenário de juros altos ou juros baixos. A questão toda, eu acho que tem que ser pensada, é qual são os melhores caminhos dentro da renda variável para se surfar esse momento de juros altos. Eu acho que a discussão toda, ela passa por você setorear os investimentos dentro da renda variável, tornando isso como se fosse o seguinte, por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Para pensar. A gente tem alguns booms de commodities e de inflação acontecendo ao longo do mundo inteiro. Isso faz com que, não é que um puxa o outro, para pensar, preço de petróleo subindo, você acaba gerando uma inflação maior no mundo. Então, assim, quando você pensa nesse caminho, você pensa o seguinte, existem parcelas dentro do mercado financeiro brasileiro, que é o que a gente está discutindo aqui agora, que você vê que, sim, tiveram um upside independente dos juros altos. Porque os juros altos, acaba que ele tem um impacto muito significativo nas empresas de tecnologia, tem um impacto significativo em empresas da economia local, por exemplo, varejistas, educação, própria saúde, tudo isso tem impacto por causa dos juros altos. Mas se você parar para pensar, que a gente teve, por exemplo, um desempenho do ano passado das petroleiras, das empresas que fazem toda a terceirização da questão do petróleo, tiveram um belo desempenho. Então, assim, não necessariamente os juros altos fizeram com que eles ficassem de fora dessas oportunidades. E aí, também, junto com isso, aí vem o nosso especialista nisso, que vem com as estratégias que são, acho que hoje em dia o carro-chefe desse momento, e que aí o Samuel vai explicar muito melhor aí para a gente. Está ótimo. Então, é só complementando, eu acredito também que vale a pena o investimento em renda variável hoje por conta do momento de bolsa e a precificação dos ativos. A gente está em patamares de grandes empresas que a gente vê hoje, como Vale, Petro, relativamente descontados, principalmente quando a gente faz pareamento com dólar. Nossa bolsa brasileira pareada em dólar, ela está nas mínimas. Então, isso é um ponto muito atrativo visando o investimento de médio e longo prazo. Curto prazo, a gente vai continuar tendo essas oscilações, principalmente por questões políticas, questões fiscais, etc. Mas no médio e longo prazo, a gente vê um cenário muito construtivo para a bolsa brasileira. E nesse cenário de curto prazo, a gente consegue mitigar esses riscos com operações com derivativos. Protegendo a posição, ganhando algum prêmio por aceitar vender a ação, entre outras formas que a gente consegue gerar um alfa. O que é um alfa? É uma rentabilidade acima daquele benchmark, que é o potencial de referência. Então, ainda assim, a gente consegue extrair mais valor na renda variável, é possível, e visando no curto prazo. E no médio e longo prazo, é extremamente factível que a gente tenha altas rentabilidades com esse tipo de alocação. Eu acho que, pareando com os juros, esses são os principais pontos. Perfeito. Eu falo assim, eu sou a pessoa que defendo muito essa questão da diversificação da carteira, e eu falo que até o cliente conservador, ele deve ter pelo menos uma parcela da carteira diversificada nesses tipos de ativos. Mas assim, acho que é importante, você já falou, o Bernardo falou um pouco aqui das ações, que teve destaques aí no ano passado, mesmo com os juros altos, você falou um pouco de derivativos, mas eu acho que é interessante a gente trazer para o investidor que não existe uma única estratégia dentro da bolsa. E vocês podem me falar um pouquinho mais disso? Porque eu sei que, por exemplo, a gente pode fazer... Está muito comum hoje a gente falar de day trade, e a gente sabe que é algo extremamente complexo, apesar de ser vendido como algo muito fácil de fazer. Como é que vocês veem isso? Quais estratégias, por exemplo, para um investidor conservador que pode ser adotada? Conseguem me explanar um pouquinho disso? Sim, eu acho que esse é um tema que está sendo muito abordado, porque assim, perfil de investimento, perfil do investidor, ele está sendo colocado muito em prática agora, porque quando a bolsa está subindo 40% no ano, todo mundo é arrojado. Então, a questão que agora você observa é que a estratégia para um investidor, que você falou, mesmo que seja extremamente conservadora, que tem uma parcela pequena do patrimônio em renda variável, eu acho que essa parcela acaba sendo alocada em empresas que pagam dividendo, porque são empresas que conseguem fazer um negócio chamado custo de carrego, que é, ou seja, o custo de carrego é sempre relacionado com o CDI, o CDI sempre está caminhando para frente, quando o preço da ação pode variar, tanto para cima quanto para baixo. E boas pagadoras de dividendo são uma boa opção para esse tipo de estratégia, uma estratégia mais de carrego, mais longo prazo, visão do médio a longo prazo, de empresas, por exemplo, como Bontemais Consolidados, a própria Vale, uma mineradora muito consolidada, mundialmente conhecida, você pega ali também a parte de seguro, de seguridade, também paga um belo de dividendo e o custo de carrego dela acaba sendo muito reduzido. Então, isso ajuda muito ao investidor ter um pezinho na renda variável, obviamente com 5%, 4%, uma parcela que uma volatilidade não impacta tanto na carteira, porém, ele está o tempo inteiro ali diminuindo esse custo de carrego. Não, é perfeito. Ele colocou o custo de carrego, por exemplo, de uma boa ação de pagadores de dividendos, ele não existe. No caso, por exemplo, da Vale, hoje a gente não vê um custo de carrego na posição, porque o que ela gera de fluxo de caixa e de dividendos equipara o CDI ou supera o CDI. Isso é um exemplo. E outras são operações que a gente costuma fazer que não dependem do direcional. Ou seja, a gente monta um cenário que precisa que ele ocorra naquele dado período, mas você pode rentabilizar na queda com a ação ficando estável ou com a ação subindo. Então, assim, há cenários que a gente consegue trabalhar mesmo com a bolsa de lado, oferir ganhos mesmo com a bolsa lateral. Enfim, há possibilidades infinitas dentro do molde da renda variável para a gente oferir valor para o cliente. Eu acho que outro ponto que você tocou, essa questão do day trade, é muito comum também, voltando para o cenário de uma bolsa, subindo forte, aparecerem vários gurus de investimento nas redes sociais, falando sobre como fazer um milhão em meia hora, sei lá, isso que se fala. E o que se observa, na verdade, isso é uma coisa que são estudos que comprovam que, na verdade, o day trade é um tipo de operação que talvez seja das estratégias a menos vencedora, sabe? Porque você, quando está operando no day trade, você, basicamente, tem horas que você vira torcedor, porque o seu prejuízo já está grande acumulado e você começa a torcer. Você para de raciocinar estrategicamente, entendeu? Sim. É o que a gente estava conversando antes de começar, a gente estava conversando muito sobre essa questão da heurística, o pensamento do investidor. A gente sabe que hoje, na verdade, assim, o brasileiro não tem uma educação financeira que o prepara para correr risco, que o prepara para... A gente está sempre torcendo que dê certo, a gente é curto-prasista, então a gente compra coisas pensando que em um mês, dois meses, ou até dias, vai subir absurdamente, a gente sabe que a estratégia de ações não é bem assim. É uma estratégia que a gente tem que trabalhar, realmente, o mindset, vamos falar assim, a palavrinha da moda, mas o mindset do investidor exatamente pensando o quê? Pô, não deu certo? Que é o que tem acontecido? Eu acho que vocês estão passando por isso hoje, vocês podem falar com mais propriedade. Compramos ali, ano passado, várias ações que tiveram uma desvalorização muito grande e que hoje a gente lida com essa baixa da bolsa. E como que a gente consegue orientar o investidor que não é hora de sair, que é hora de segurar, ou que talvez faça um preço médio, como é que vocês têm lidado com isso também no dia a dia? Eu acho que um bom ponto, que é uma discussão que a gente até tive com você outro dia, que é essa questão de como lidar com os trades, eu acho que você, na verdade, independente do cenário que vocês terem, você precisa ter uma dosada entrada, sabe? A entrada de forma dosada, você pensar, isso você também vê em vários estudos, o investidor, quando ele pega o capital que ele tem destinado para investir em determinada ação e faz uma entrada única, ele fica com, de novo, custo de carrego e uma exposição à movimentação do mercado muito grande. Se ele faz entradas parciais, que eu acho que é a estratégia mais vencedora, entradas parciais, ele consegue diluir esse custo de carrego e a exposição ao mercado, porque, se caso a prece de ação vá para baixo, ele vai fazendo um preço médio de forma mais inteligente. Mas assim, Bernardo, você está falando de uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui. O investidor que opera sozinho, que não tem uma assessoria aqui como vocês prestam para os nossos clientes, como é que o cliente vai saber que é hora de entrar, que é hora de sair? Assim, porque é algo complexo, a gente sabe que ações é algo complexo, você tem que comprar algo que você acredita e não é muitas vezes o que acontece. Mas o que vocês diriam para essas pessoas que operam sozinho? Eu acho que um ponto que é curioso que é o seguinte, eu acredito que a diversificação dentro do seu portfólio de ações, ela é importante, mas as pessoas confundem muito a diversificação e a pulverização. Porque a diversificação é se você tem um capital X, você ter, por exemplo, 8 a 6 ações, que você consiga, através de um longo período de tempo, acompanhar o que é preço caro e o que é preço barato para ela. As pessoas têm a mania de pulverizar o patrimônio. Elas pegam esse patrimônio e compram 15, 20 ações. Isso é humanamente impossível. Nem os grandes fundos de investimento, que são empresas enormes, eles fazem gestão de tantos ativos assim, entendeu? Acho que fica nessa linha, você pode complementar aí. Não, é assim, você trouxe o ponto chave aqui da questão. Então, isso é muito comum, você vê, às vezes você pega uma carteira de um cliente, ele vem com 20 papéis, 5 de mineração. Então, ali você não vê que existe diversificação de fato. Você vê só uma pulverização dos ativos, assim como o Bernardo falou. Você está exposto ao mesmo setor, a parte macro completa ali. Claro que a parte micro varia entre uma e outra, mas o macro, o cerne mesmo, que realmente dá o trigger, que é o chamariz para uma alta, ocorre para todas. Então, naquela posição ali, não há diversificação, há uma pulverização. e a concentração, como o Bernardo falou, a concentração em menos ativos, mas diversificado, a gente vê como uma estratégia muito mais eficiente, para você tanto acompanhar a empresa, como está fazendo os aportes e ralocando. Então, basicamente, é esse cenário. diversificação é positivo, pulverização é negativo. É o que a gente vê ocorrendo muito hoje. Sim, sim. Eu acho que a gente vê bastante clientes, bom, principalmente clientes que operam sozinho, como eu falei. A gente vê essa questão de, até falando de jurídica do investidor, é aquela história de você ter confiança, no que você está fazendo, acreditar que também ficar movimentando, ou tem várias ações, você vai pulverizar o seu risco, e na verdade não é. A gente falando aqui de juros, falou de juros a 13,65, e a gente sabe que tem empresas, você mesmo falou de Petrobras, falou de Vale, a gente falou de empresas pagadoras de bons dividendos. É fácil ter acesso a essas empresas, a gente ter histórico desses pagamentos de dividendos, como é que funciona isso também na prática? Bom, hoje com a internet a gente consegue isso muito fácil. Tem diversos canais que a gente consegue ter um acesso direto. Hoje, você pesquisando diretamente no Google, com certeza vai ser vários sites que vão ter esse histórico. Então, tem várias matérias, inclusive, da própria Exame, trazendo as maiores pagadoras de dividendos. Então, isso é muito fácil de ser acessado, na Exame, na Investing, etc., entre outros canais. A acessibilidade disso, dessa informação, é muito fácil. Sim, sim. E, bom, a gente sabe também que assim, como eu falei, temos diversas estratégias dentro da Bolsa. Então, a gente tem o Day Trader, a gente tem o cara que compra ações e espera valorização, que hoje, como você mesmo colocou, a gente tem várias ações descontadas. Temos um cenário um pouco obscuro? Temos. A gente não está vendo muita questão de crescimento de PIB, essas coisas, mas a gente sabe que tem empresas que transcendem isso. Elas vão muito perante o mundo, essas coisas. e olhando também aí para fora, a gente sabe que fora também faz bastante barulho aqui dentro. Vocês acham que assim, lá fora a gente tem uma tendência melhor de performance do que a Bolsa Interna? Como é que a gente pode ver isso também? Então, uma coisa que se observa muito assim, é que o juros implícito, né? O juros implícito americano, ele está chegando cada vez mais próximo de que ele vai fechar na banda 5 a 5,5, né? Então, assim, não vindo uma novidade com relação a isso, de fato, do 5 a 5,5, conseguir segurar essa euforia do mercado de trabalho americano, isso sendo possível, eu acredito que lá fora os ventos são talvez um pouco mais favoráveis para o momento atual, porque já se tem o tamanho do buraco gerado, vamos dizer assim, do problema gerado pela alta de juros. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é que quando se vê a implícita, você vê que já está quase que dado precificado que vai ser entre 5 e 5,5. Então, assim, dado isso, você começa a ter, né? Então, você... A Bolsa sempre antecipa os movimentos, né? Então, quando não se tinha isso muito fixado, as principais empresas americanas que são de tecnologia apanharam na Bolsa significativamente e hoje você começa a ver já um caminho para que elas comecem a performar. Só que o que... A discussão toda está em se será que vai ser capaz esse 5,5 segurar o mercado de trabalho americano que cada dado que sai sai mais forte do que o outro, né? Então, assim, acho que a discussão toda é lá fora para caminhar precisa que o 5,5 segure a economia americana. E já começa uma discussão que aí começa a ser um pouco mais ampla que é a questão do soft land, né? Que é a economia americana não entrar numa recessão mesmo com os juros num patamar muito elevado. E se observa que talvez com a volta da China para o mercado mundial seja possível o soft land acontecer porque a gente sabe que a China tem uma demanda, ela é simplesmente o maior consumidor do mundo, né? Então, assim, dado que ela seja capaz a China voltar rápido para o jogo, né? Que é essa discussão com a velocidade que a China volta de fato está inserida no mundo, né? Na globalização de volta pós-Covid e tudo mais se ela conseguisse inserir rapidamente ligar os motorzinhos dela é possível que a economia americana consiga fazer uma aterrissagem, né? Que é o soft land mais calma e assim o 5,5 consiga segurar a economia não tenha uma recessão e a economia mundial volta a circular que é a expectativa que o mercado tem para os ventos externos e isso naturalmente puxaria o Brasil junto porque o Brasil porque a China naturalmente com commodities empurraria o Brasil para frente. Você falou em relação ao mercado americano, né? Mas hoje a gente vê maior atratividade na Bolsa Brasileira em termos de desconto, né? Preço-lucro das empresas. E hoje o mercado americano não existe um consenso ainda do que vai ocorrer. Não sabe se vai ser como o Ber falou aqui um soft land ou se vai haver uma recessão branda ou se vai haver uma recessão de fato. Então os patamares que a Bolsa está hoje para ela continuar crescendo soft land deve ocorrer. A gente não acredita nesses outros cenários de recessão de recessão branda e recessão que a Bolsa performe positivo. Então, assim é um momento meio de apreensão mesmo, de fato porque o mercado espera a gente vê que o mercado cogitando a Bolsa americana nos 4 mil pontos em geral ali um consenso médio, né? Porque não tem nada claro quando sair essas definições da política fiscal de como reagiu a sociedade e os mercados acho que a gente vai ter uma definição mais clara. mas hoje eu preferiria investir na Bolsa brasileira em ativos pagadores de dividendos geradores de fluxo de caixa. Perfeito, perfeito ótimo até porque pelo que eu sei China também tende a puxar bastante Brasil a gente depende hoje muito mais de China do que qualquer outra coisa aí para ter uma boa performance principal parceiro comercial inclusive muitos fundos e tudo acabam se expondo em China via Brasil porque a correlação é bem direta mesmo você diria Samuel que então é um bom momento para comprar a Bolsa pelo que você colocou? sim mas aí vem a ressalva que a gente vai ter volatilidade muito provavelmente então tem que estar ciente que é uma estratégia de médio e longo prazo se for só comprar ação para fazer o carrego eu acho que o principal ponto aqui é o alinhamento o alinhamento das expectativas tem ações muito baratas hoje como é o caso da JBS que a gente eu inclusive estou investindo na minha física mas eu não espero que ela ande agora porque a gente sabe que o ciclo bovino americano virou mas é uma empresa que está extremamente descontada paga dividendos então para o carrego de anos eu acredito que vou ter um lucro uma alfa muito bom em relação aos benchmarks então é esse alinhamento porque ela não vai andar no curto prazo tá e de novo trabalhando a cabeça do investidor para que saiba que quando você comprar algo com risco tem que ser para longo prazo a gente tem que esperar não tem como fazer algo pensando ali no curto prazo e virar um torcedor como você colocou sim acho que um último ponto eu acho que uma discussão interessante é você pensar que o investidor brasileiro ele é aquele investidor que é o cara impaciente então ele está o tempo inteiro botando a impaciência dele através de decisões emocionais na bolsa e não racionais e isso faz com que na verdade ele compre na alta e venda na baixa porque ele sempre está como a gente acabou de comentar usando a emoção e não a razão para tomar decisões geralmente a gente está na contramão realmente e eu falo a gente que lida diariamente com o cliente é difícil lidar com essas explicações olha está caindo mas a gente tem que esperar tem boa perspectiva a empresa tem um bom caixa a empresa tem um bom os fundamentos não mudaram os fundamentos da empresa não mudaram eu falo tem muita eu falo assim tudo bem a gente entende questão de nível de endividamento questões desse tipo mas a gente vê algumas empresas que não faz sentido o percentual de queda que tem nesse último ano é algo absurdo realmente mas assim eu acho que exige esse trabalho um pouco mais de mostrar para as pessoas que existem empresas que realmente vão continuar crescendo que vão continuar no mercado mesmo com o patamar de juros nesse que nós estamos hoje mesmo com com talvez o Brasil não crescendo tanto PIB coisas do tipo mas que as empresas continuam vivas continuam em pé acho que falta muito talvez essa 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 análise de pô Itaú vai quebrar por exemplo o BTG vai quebrar a gente a gente sabe disso a gente mesmo com agora com a Americanas a Americanas deu um susto no mercado que assim foi cliente o tempo inteiro mas e agora o que vai acontecer e agora o que vai acontecer porque afetou muito os bancos a gente sabe disso mas a gente sabe também que são grandes empresas que dificilmente acontecerá alguma coisa com elas é eu acho que a discussão do ponto da Americanas ele também aí a gente tem que olhar o copo meio cheio né que o fato da Americanas ela tá passando por essa situação né de enfim recuperação judicial e as consequências que virão acontecer depois do evento eu acho que você tem que olhar tá beleza dado o que aconteceu com a Americanas qual a estratégia que eu posso seguir pra me beneficiar aí talvez até num médio curto prazo a gente pode dizer assim né que é por exemplo analisando o mercado livre né é uma empresa que a gente tem muito bons olhos pra ela é impressionante como o Samuel estava conversando outro dia é a gente passou ele passou alguns dias aí comprando a 38 vendendo a 40 e pouco passou um tempo fazendo isso e hoje a empresa tá sendo negociada a 52 reais então assim é impressionante o quanto que de fato os investidores enxergaram no mercado livre ou talvez o principal player que vai se beneficiar de uma possível ruptura ruptura do varejo já está acontecendo a ruptura se a gente parar pra pensar e de certa forma estão migrando vão ter que migrar a gente vê aí que os outros varejistas assim como aconteceu o caso da Americanas como a Magalu a Magalu teve uma alta extremamente expressiva desde o evento da Americanas isso é o mercado olhando que a tendência é correr a absorção de demanda da Americanas via Magazine Luiza então é nesse cenário aí que a gente que a gente enxerga é um mercado que tem que estar o tempo inteiro atento o tempo inteiro prestando atenção em o que vai acontecer e até algo que é importante a gente trazer que eu falo bastante para os meus clientes é o mercado ele sempre se antecipa aos fatos né então ele como é que é o ditado que a gente fala sobe do boato e cai no fato e cai no fato então assim é algo que a gente precisa estar atento a gente precisa educar o investidor a estar habituado com essa volatilidade de ações que é algo normal até esses dias conversando com o cliente ele falou para mim assim pô mas caiu 20% a ação 20% é normal para uma ação não é algo absurdo porque se a gente parar para pensar a própria bolsa a volatilidade do Ibovespa é cerca de 20% na pandemia foi 40% e isso falando aqui a gente está falando de volatilidade é geralmente quanto pode subir ou cair dentro de um dia então na pandemia a gente viu bolsa caindo 40% a volatilidade da bolsa para 40% então assim é algo que precisa ficar acho que a gente precisa falar um pouco mais com nossos investidores para ficar mais comum para quem quer realmente aproveitar desse tipo de investimento eu acho que é só um exemplo que a gente pode pensar se a gente pensar numa economia bem mais desenvolvida do que a nossa os Estados Unidos por exemplo as famílias elas deixam herança em ações elas não deixam herança em outro tipo de investimento então assim óbvio a gente não tem como comparar a bolsa americana muito mais consolidada muito mais robusta do que a bolsa brasileira mas eu acho que lá certamente num passado muito passado a discussão era o que a gente está tendo hoje como conscientizar a população de como saber investir de forma correta em renda variável e naturalmente igual o Samuel estava falando recentemente dado que alguns eventos precisam acontecer dentro do Brasil como reforma fiscal e os deveres de casa que a gente sabe que o Brasil precisa tomar para que a bolsa brasileira consiga ter uma boa performance mas caso isso aconteça e parece que vai acontecer a gente consegue como o próprio Samuel falou temos grandes empresas com extremamente descontadas dolarizando então oportunidade ainda maior se o investidor souber selecionar tiver boas escolhas ele pode ser que ele consiga daqui a 2, 3 anos ter uma performance extremamente um alfa igual o Samuel comenta muito mais significante do que ele vai ter numa renda fixa ou em qualquer outro tipo de investimento não é só boas escolhas não são só boas escolhas são também é também paciência é também paciência eu acho que acima de tudo é paciência acreditar no que se está comprando é exatamente entender o que você está fazendo porque a oscilação de curto prazo vai ocorrer você tem que estar confortável com o que você comprou a pessoa não compra apartamento e pode desvalorizar de um ano para o outro ninguém fica louco por isso então sem um investimento até porque não fica olhando o preço do apartamento diariamente não passa na tela dele não fica passando na telinha do celular se tivesse isso eu tenho certeza que seria um outro problema que teríamos para os investidores não teria certeza bom e assim gente conversa muito boa conversa muito legal aqui mas Samuca caminhando aqui para o final mas eu acho que vale a gente falar você falou aí da estratégia em derivativos a gente sabe que é algo mais complexo ainda e que vocês fazem isso aqui com os nossos clientes vocês conseguem trazer boas estratégias trazendo esse que teoricamente derivativo foi uma forma de seguro que foi criado pelo mercado mas que são estratégias que a gente sabe que também podem trazer bons lucros bons ganhos ali para o investidor e a minha dúvida que eu acho que a dúvida de todo mundo aqui é derivativos também se usa a qualquer momento a qualquer hora sim é possível a gente usar o derivativo para qualquer momento qualquer cenário a gente consegue usar os derivativos aqui eu vou colocar especialmente as opções então a gente consegue como falou montar um cenário que a gente surfe uma alta de algum ativo sem ter o papel então isso já é uma grande vantagem outra vantagem no cenário de baixa você consegue vender fazer um financiamento por exemplo quando você vende uma call você recebe um prêmio então você já automaticamente você já mitigou parte de alguma possível queda outra são operações que a gente protege de fato tudo algumas outras alavancagem dobro de alta ou seja cenário para toda e qualquer especificidade a gente consegue montar com os derivativos a gente só precisa saber o cenário hipotético que a gente vai e monta ele lá com os derivativos só tem que saber o que a gente está pensando na tese de investimento perfeito perfeito bom esse é o nosso final trouxemos aqui então nossos especialistas em renda variável a Jobim tem vários especialistas hoje então especialista em seguro especialista em renda variável especialista em renda fixa e por aí podemos falar vários outros exatamente para que a gente consiga atender o investidor da melhor forma não olhar um único produto ou rentabilidade de carteira e sim o cliente como um todo que é aqui o que a gente faz crescer com o nosso cliente obrigada por mais por mais esse episódio e vem com a gente 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 3 E aí